Olá galera, aqui é o Tati, olá, como tá Lê, tá Lê, e o Rico, e hoje galera a gente está jogando mais um vídeo aqui de terror, então já deixa seu like, se inscreve lá no nosso canal, manda mensagem, assista também, compartilhe esse vídeo lá com seus amigos, aperte o sininho lá nas notificações, né Igor? Então bora pro vídeo... Tati, eu tô subindo no elevador, eu tô subindo no elevador, descer, eu peguei uma arma na galera, Tati, me espera que eu tô teixando pra ir, pra pegar uma arma, Tati, eu sou o Enrico, caramba, nossa, caraca, Rico, Já pega... Ah, me dá um... Quatro capas na cabeça Ah, não fica aqui, não Eu não sou cachorro, não Pegou? Peguei, poxa, pão Que os monstros estão ali Tá aqui? Ah, não, caramba Os monstros estão esperando a gente lá em cima, hein Caramba O que fechou aqui? Foi você, né? O que fechou aqui? Não é claro, não é claro. Olá, como está lenta leu? Não sei me sei o pete. Caralho, caralho. Cata aqui é tepilu. É o tepilu poxa. Não é claro que é tepilu não poxa. Maroco, galera. Está insano, cara. Eita, poxa. Eita, eita. Eita o picanichoque. Eita, poxa. Eita o picanichoque. Eita o picanichoque. Eita o picanichoque. Sai daqui. Sai daqui. Caraca. Caraca. Ele te matou embaixo? Não, é em cima. É em cima o picanichoque. Cala, cala. Não, não é aí. É embaixo. Então, eu falei para você. Seria embaixo e em cima. Não pega ninguém, mamãe. Eita, poxa. É peixoa. É peixoa. É, foi esses aí. Esses mamacos. É o picanichoque. 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 Tudo é mamacosa. Ninguém gosta do picanichoque, não. Nem eu. Quem vai gostar do picanichoque? É o picanichoque. O picanichoque. É o picanichoque. Cachorro feio. Cachorro feio. Cachorro feio. Cachorro feio. Cachorro feio. Caramba. Vou matar os três. Cachorro feio. Cachorro feio. O que eu falei? O que eu falei? O pai me reina. Só ratichote. Cachorro feio. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo tem cachorro. O levador. Cachorro? Uhum. É sério? Uhum. É sério? É monitinho. Monitinho? Faz nada. Ele fica bem levado. Vai, 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 vai. Mas eu já to pepado. Ele é monitinho, quer ver? Ele ficou espantado. Bem, a vi pegarинüm. Ai BBC. É o uso da situação. Isso é bem levado. Varo aqui. Cadê o cachorro. Testou desespero até o cachorro. Se hermã do cachorro, pouco, pouco, 때� wurde o cachorro. vai mamãe vai mamãe também vai chover na bexiga eu quero morrer abre vou fechar eu sou inteligente né cara eu vou deixar aberto essa miséla vai calando vai mamãe, corre logo aqui eu quero morrer eu vou abrir vai Tati vai não, vai caraca, vai você vem cadê sua arma então vai vem 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 que eu vou ir com você eu não tô, sua arma eu já tô caraca, eu tô carado aqui, não vai não, não aí tchau, tchau fiquem eu tô cagado é eu tô também que eu me amo aqui né é, tá aqui não é a o manoque é o biço terrível vou lá só para as miguinhas aqui, é aqui é aqui, é aqui onde tem embaixo é pai pai não, espera aí eu vou ah não, não sai, sai, abre 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 agora vem eu vou matar os dentes pela tua mãe afila tua mamãe é como vai sim eu quero ter os dentes sustitu Ah, caramba! Agora canta. Vou subir lá pra pegar mais bala. Ah, caramba! Que susto! Eu vou aqui em paz. Vou aqui. Pra ver os pisos. Vou ir na Gweny! Ah, caramba! Já que não é a Gweny, é o velho da Gweny. Ah, não. Não é o velho da Gweny, não. É o Jason. Não, não é o Jason. Não, não é o Jason não. O Jason não tem aquela faca. Não, é uma... motor serra, poxa. Não, ele tem uma faca, poxa. Motor serra? É faca. Isso daí não é Gweny, não. Qualquer me deseje de sair daqui. Pegar e vou fazer. Eita, moça! Ai caramba! Tá todo aqui! Ai, caramba! Ai, perda da merda! Tava aqui! Tava! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Eu vou matar ele! Eu vou matar ele! Filho do teu mamãe! Filho do teu mamãe! Filho do teu mamãe! Da mamãe! Da mamãe ou do mamãe? Da mamãe! Eu vou pegar, vou pegar aquela mamãe aqui, matando um tiro! Nossa, vamos lá na cabecinha dele! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Ele tá aqui só fora dele! Aparece! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Olha, tá falando! E só muito pensando! Tá maluco! Cês viu, galera? Só muito que eu penso! É! Caraca, velho! Aqui eu achei que era o mesmo! Eita! Pousa! Lascou! Ai, caramba! Ai, caramba! Eu tô vendo esse vadinho não! Olha que difícil! Eu vou vagar! Corre, negada! Ai! 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 Você não matou eu! Você não matou! Agora eu te mato, seu manico! Pra você aprender mesmo! Murra, murra! Você... Tu murra! Murra! Cadê? 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 Ah, caramba! Que? Ai! 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 Ih! 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 Tá pegado a porta! Vai pegado! Eu te matou? Não! Ih! Eu só vi o Questo Joel. Fim, eu não tenho medo de ninguém Pode vir pra cima do papai Olha que delícia, morreu durão, cara Ele caiu duro Ele caiu duro Ele virou um motão duro, velho Pareceu uma queda pra ele que tomava Eu vi alguma pessoa ali passar Caraca, 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 caraca Esse bar não sabe voar Vem Ele sabe voar esse mamaco Mas ele não mata nenhum Se matar você já sai tudo Estou aqui pegando uma arma Armas Eu não vou lá no banheiro, né? Se não foi Vai dar um caraca pra mim, né? Esse é o sonho que pode surgir Caraca, caraca Caraca, 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 car Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, então um beijo, abraço, fui, tchau galera, um beijo, vídeo cagado. Acho melhor a conta, que vencei muito. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um beijo, abraço, fui.